Abençoar, abençoar São Jorge Guerreiro, nossa senhora Abençoar, abençoar São Jorge Guerreiro, nossa comunidade Abençoar, abençoar São Jorge Guerreiro, nossa senhora Abençoar, abençoar São Jorge Guerreiro, nossa senhora Abençoar São Jorge Guerreiro, nossa senhora Abençoar São Jorge Guerreiro, nossa comunidade Abençoar São Jorge Guerreiro, nossa senhora 30 por 3, 52 Tá certo? Aí vem de família De pai pra filho, avô, entendeu? Olá, meu nome é André Luiz Galdino Conhecido aqui na Vila Toro Saco No Cajá Estou aqui no São Jorge Associação Recreativa São Jorge Desde meus 12 anos Quero dizer, desde 1986 Onde tínhamos um time Que jogava no juvenil ao sábado Onde tinha um acompanhamento Do senhor brasileiro O senhor Nelson Martins E meu pai, Mário Galdino Que levava o caminhão O caminhão da prefeitura Ele saia todos os sábados aqui Pra fazer um jogo de futebol Tanto aqui no nosso campo Como fora aqui da comunidade Hoje, estamos em 2014 Voltando, estamos aí há quase 30 anos Correndo com o São Jorge Guerreiro Timento tradicional da Coro Saco Lembrando que Disputamos campeonato do esporte Veterano E hoje, né? Estou um veterano 40 anos, né? Então, estou disputando o campeonato de quarentão Aí, pela gremiação Em 2007 Um grupo de amigos Decidiu fazer um samba organizado Aqui na região da Vila Toro Saco Onde fundamos a comunidade de São Jorge Então, esse ano estamos para completar sete anos A nova geração que está chegando é no São Jorge Espero que vocês dêem continuidade a esse nosso trabalho Que a gente está levando A raiz dos nossos pais, dos nossos avós Esperamos que vocês dêem continuidade a esse fruto que nós estamos deixando pra vocês Porque a raiz já está fincada aqui na comunidade de Vila Toro Saco E agora é só vocês desfrutarem Mas tem que ter continuidade Então Eu lembro muito do meu pai Lembro do tio brasileiro Nas minhas orações Lembro do meu avô Lembro do pai do Ronelso Lembro das pessoas que fizeram parte de tudo isso E vendo essas fotos que estão no documentário aí Que está sendo exibido Vejo muitas pessoas que já partiram Fizeram parte E não estão vendo agora a parte melhor Desse trabalho Mas eu acho que cada vez A gente vai melhorando cada vez mais A parte que eles fizeram também foi boa pra eles A que nós estamos fazendo também é boa E o que vocês vão fazer vai ser ainda melhor Sou esforçado brasileiro Amo os fundadores Eu sou o João Merenice e o Patrícia do Santos Desde 1974 eu criou todo esse time E amo muito esse time Brigo muito com eles Mas amo muito Gostaria muito que a juventude Esses novos que tem Continuassem Mais tarde O que a gente vai deixar pra eles Que é uma coisa que Traz muita alegria A comunidade é uma coisa que faz a gente viver Faz a gente conhecer Pessoas diferentes Pessoas novas Uma coisa saudável Eu não vivo mais sem o São Jorge Esse é o São Jorge de hoje Que desde 52 Continua com o mesmo trabalho O pessoal A gente unido Muitos presidentes já se foram E a família continuou E é isso aí Todo domingo a gente vem pro campo Pra colocar a camisa do São Jorge Dentro do jogo Pra as pessoas verem que São Jorge é um time De tradição De 62 anos E que tá aí até hoje Muita força E muito trabalho E hoje tem desfoco no time, certo? Mas isso não significa nada pra gente, certo? Hoje, eu canso de falar aí fora que a gente tem um time de 15 titulares. Hoje eu tenho. Então hoje é a oportunidade de quem tá entrando, mostrar o seu valor. Porque é o que eu falei, a gente tem mais, esse é o primeiro de três jogos que a gente tem aí na fase de classificação. Um, dois, três, São Jorge! Vou jogar, Belô! Belô, Belô! Não adianta, não adianta. Só para no orpito, não adianta querer. Só para no orpito. Eu, eu! Almei! Aladão! Bom, a comunidade faz parte desde o nascimento do time, em 52. E hoje temos o braço dessa comunidade que foi o time. Hoje é o samba, o projeto que começou também em 2007. E hoje, o que a gente precisa é que o pessoal mais novo chegue junto com a gente e dê continuidade a essa coisa bonita, essa história, que é a comunidade, uma família. Samba Jorge! Essa comunidade, meu, é fera! Quem toma esse caldo, essa comunidade, que curte o samba, tá ali? O pessoal vem de longe, você vira, o cara mudou pra Ipiranga, vem pra Ipiranga, aí o cara mudou pra Santos, cara, e toda uma vez por mês o cara tá chegando a 9 horas da manhã aqui pra trabalhar, pra ver as coisas, já sanando. Porra, é uma coisa que contagia, é Santamaro, a gente vem assim, viu, puh, é difícil, sabe? Dá uma emoção quando você vê os caras chegando, vai na casa de um parente, outro, almoça, só vai no domingo e embora, cara. É muito... Essa comunidade, nem se fala, é muito amor, é muito amor. Música 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 Música